Portugal salvou uma vida, porque eu estava a sofrer imenso com a morte do meu irmão em 1989. Mudei para Portugal e consegui uma casa aqui, consegui uma nova vida aqui, consegui ser escritor. E por isso eu digo frequentemente que Portugal salvou uma vida e eu estou muito grato. Mudei para Portugal em 1990 porque sofri um trauma muito grande nos Estados Unidos, na Califórnia, onde a gente vivia nessa altura. Os primeiros anos foram muito difíceis para nós dois, Alexandre e eu. Para mim, porque eu não falava português, nunca tinha dado aulas, Porto era completamente novo, não tínhamos grandes amigos. Não sabíamos fazer as pequenas coisas de vida cotidiana. Conseguimos ultrapassar isso pouco a pouco e ficamos porque realmente nós os dois conseguimos a vida que queríamos. No meu caso, a vida que eu queria era ser escritor. O meu primeiro romance era o último cabelista de Lisboa, que eu escrevi em Portugal. Eu acho que curiosamente, olhando para trás, passar três anos da minha vida num projeto muito grande, porque para mim era um projeto enorme, o meu primeiro romance, era a minha maneira de afastar um bocado as dificuldades da nossa vida. Tínhamos mudado para um país estrangeiro, então eu precisava de um mundo paralelo, de um universo paralelo que era só meu, para eu mergulhar naquilo e ficar calmo e olhar e explorar as minhas personagens. E graças ao sucesso em Portugal, graças aos meios leitores portugueses, foi possível publicar esse livro, O Último Cabelista de Lisboa, em 23 línguas. E quando eu cresci na escola americana, nós não aprendemos nada sobre Portugal, era dois minutos de Vasco da Gama e dois minutos de Magelhães, nós dizemos Magellan em inglês. Mais nada, então eu estar em Portugal a escrever livros para crianças em português é uma aventura inesperada. Ninguém podia ter previsto isto. E adoro isso. Orgulho-me bastante de ter aprendido uma língua estrangeira e de passar a minha vida cotidiana a falar uma segunda língua. Foi o desafio maior dos meus primeiros três ou quatro anos. Aprender a dar uma aula utilizando verbos de português e substantivos, jornal, media, revistas, uma notícia, um programa noticioso, todo o vocabulário do jornalismo em português era novo para mim. E foi terrível, foi um stress enorme. É muito interessante pensar e escrever em português porque eu acho que eu tenho uma personalidade diferente conforme a língua. Eu sou mais brincalhão em inglês, por exemplo, porque posso imitar os sotaques facilmente. E português não consigo fazer isso. Então, um livro meio escrito em português vai ser necessariamente diferente do que um livro meio escrito em inglês. E eu gosto dessa aventura. Tenho uma relação muito estreita e muito boa com os meus leitores portugueses. Eu penso que eu tenho os leitores mais fiéis no mundo, no Porto, Lisboa, Braga, Coimbra, Faro, Tavira, etc. Isso dá-me um conforto enorme. Sempre que eu saio de casa, as pessoas deparam comigo na rua e agradecem os livros. Vocês são tão generosos e simpáticos comigo. Sem vocês eu teria uma vida de muito mais stress e de muito mais complicação. Então, fico muito agradecido. Muito obrigado.